A CIA tem muito medo dos chineses em tecnologia? Sim. Não é apenas uma corrida armamentista entre eles que todos estamos vivenciando. É uma corrida tecnológica. E você sabe, se os Estados Unidos decidiram gastar mais dinheiro com forças armadas do que os próximos oito maiores países juntos, ou, olhando de outra forma, os Estados Unidos têm um orçamento de defesa maior do que 144 países menores juntos. Os chineses optaram por gastar o seu dinheiro em pesquisa de desenvolvimento e no desenvolvimento internacional. E no programa Belton Road, é a Rota da Seda, investimento em metais de terras raras e descansando em investir em infraestrutura em lugares como China e Leste Asiático. E agora os Estados Unidos não conseguem entender. Como começamos a ficar para trás dos chineses? Bem, a resposta é muito fácil. Porque decidimos gastar todo o nosso dinheiro em uma coisa e os chineses decidiram gastar o dinheiro em outra coisa. Então eu temo que os Estados Unidos fiquem para trás da China nessas questões de tecnologia avançada. Simplesmente porque não temos o dinheiro para fazer o tipo de pesquisa que os chineses fazem sobre cidades inteligentes e tudo isso. Você acha que Biden pode conceder perdão a Julian Assange? Ouça, eu espero que ele perdoe Julian Assange. Eu não acho que ele vai. Eu direi isso e essa apenas a minha própria análise. Isso não se baseia em nenhuma informação privilegiada, mas as coisas parecem ter ficado muito quietas nas últimas três semanas com Julian Assange, depois que a Suprema Corte Britânica rejeitou seu pedido de extradição. Assim, ele pode buscar esclarecimento sobre a decisão e em seguida pode apelar para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Existe um precedente para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos bloquear a extradição e eu espero que isso aconteça. Ouvi rumores de que advogados de Julian no Reino Unido estão com algum tipo de decisão com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos que permitiria que Julian se declarasse culpado de algum crime, eu não sei qual, e ele seria condenado a cumprir uma pena e expulso do Reino Unido de volta para sua casa na Austrália. Isso seria um final maravilhoso. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão sob pressão do governo australiano e do governo brasileiro para libertar Julian Assange e permitir que ele volte para a Austrália. Espero que a maré tenha começado a mudar e as pessoas possam ver que seria um erro terrível processar um jornalista e um editor porque isso permitiria processar e perseguir todos os jornalistas da segurança nacional que escrevem qualquer coisa com base em informações que o governo americano considera sigilosas. Ou informações da defesa nacional. Isso seria uma ladeira escorregadia para o fascismo. Realmente seria algo terrível que o nosso país, o país americano, na verdade, cometeria. Por que você acha que a situação de Julian chegou nesse ponto? É uma combinação de razões e isso não é específico nem dos democratas e nem dos republicanos. Ambos são igualmente culpados. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos. Deixa eu selecionar aqui algumas coisinhas para a gente poder acompanhar aqui que é sempre muito bacana. E vamos ver aqui o que está rolando. É uma combinação de razões e não é algo específico nem dos democratas nem dos republicanos. Ambos são igualmente culpados. Tudo começou com Barack Obama. Ele acusou mais denunciantes da segurança nacional de espionagem três vezes. Eu disse três vezes mais do que todos os presidentes anteriores juntos. Ele se colocou numa caixa ideológica e legal, onde foi forçado a continuar acusando as pessoas de espionagem. Não foi por isso que a lei de espionagem foi transformada em lei. Não foi feito para atingir denunciantes e contadores da verdade. Mas Barack Obama não acusou o Julian Assange de crime. Ele disse que tinha o que chamou de um problema do New York Times. Obama disse que se eu acusar o Julian Assange, tenho que acusar o New York Times porque o New York Times publica informações classificadas que são sigilosas todos os dias. Então ele não acusou de um crime. Donald Trump acusou o Julian de um crime. E assim o governo Biden herdou as acusações do governo Trump. O que Joe Biden poderia ter feito logo no início de sua presidência era retirar as acusações. Apenas se afaste do caso e diga, olha, não achamos o que poderíamos provar nesse caso. Achamos que foi um erro da administração Trump acusá-lo e ir embora, mas eles não foram embora. Eles se dobraram e foram aos tribunais britânicos, tentaram repetidamente em todos os níveis do sistema judicial britânico para considerá-lo extraditável. E agora eles chegaram num ponto em que teriam que mandá-lo para os Estados Unidos e julgá-lo por acusações de espionagem. Caso ele teria dito em setembro, ele enfrentaria 150 anos de prisão. Ou você o deixa ir, mas você foi tão inflexível que ele deveria ser processado agora. Se você deixá-lo ir, você vai parecer fraco, Biden no caso. Então no final ele vai ter que implorar por alguma coisa ou vai ter que ser libertado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Por que você acha que Biden não retirou essas acusações? Eu acho que Biden não queria parecer fraco em questões de segurança. Eu acho que com a crise econômica, ele teve muitos problemas quando ele se tornou presidente. A economia piorou, os republicanos gritavam com ele e Trump dizia que a eleição havia sido roubada. E eu acho que Biden simplesmente não queria lidar com outro problema deixando o Julian Assange ir. Quanto existe de teoria de conspiração no envolvimento da CIA em operações internacionais? A missão da CIA é muito simples. É recrutar espiões para roubar segredos e depois analisar esses segredos para permitir que os formuladores de políticas americanos, os formuladores americanos, façam a política mais bem informada. Portanto, é um trabalho da CIA interceptar comunicações de todos os celulares, os e-mails. Recrutar fontes humanas para roubar esses segredos internos. É isso que eles fazem. É assim que são promovidos. Se você é um oficial da CIA, você não será promovido por não roubar esses segredos. Você não será promovido se não interceptar o celular de alguém. Então, sim, é isso que eles estão fazendo em quase todos os países do mundo. Você acha que existe outra maneira de ter uma agência de inteligência sem usar esses métodos da CIA? Sim, estou registrando e dizendo que eu não acho que precisamos de uma CIA. Eu acho que a CIA deveria ser dissolvida agora. Temos outros métodos para proteger o nosso país. Outros métodos pelos quais podemos fazer políticas informadas. Não precisamos roubar as comunicações de todos e nos infiltrar em seus governos. Existem maneiras melhores, mais baratas e mais eficientes de fazer isso. E a forma principal é uma diplomacia mais robusta e imparcial. Se o objetivo da política externa americana não fosse dominar países ou regiões inteiras, mas engajar esses países em parcerias, então não precisaríamos de uma CIA. Relato corajoso, gente. É uma coisa muito bacana que ele falou aqui. O que você acha de Edward Snowden e do trabalho de Glenn Greenwald, que hoje defende a liberdade de expressão no modelo dos Estados Unidos? Snowden, direi primeiro porque é o mais fácil de entender dos dois. Eu acho que Snowden é um verdadeiro herói americano. Sem Snowden em suas revelações, não teríamos ideia do que o governo americano estava espionando o povo americano. Isso é algo claramente ilegal. O governo, a NSA, a CIA e o FBI estão fazendo isso desde o 11 de setembro. E não teríamos ideia se Snowden não tivesse nos contado. Então eu acho que o país tem uma grande dívida de gratidão com ele. Estou feliz por ter sido um dos primeiros a apoiar Snowden quando ele estava na prisão, quando ele divulgou suas informações e eu escrevi uma carta para ele, uma carta pública e uma carta particular para o seu pai, que veio para a prisão me visitar. Quem estava na prisão era o John, tá, gente? Não era o... O Snowden fugiu. Trocamos mensagens... Se refugiou na Rússia, né? Trocamos mensagens por meio de um amigo da CIA, que ambos tínhamos. Então estou orgulhoso por ter sido um dos primeiros apoiadores de Edward Snowden. Estou orgulhoso do que ele fez. Foi a coisa certa a se fazer. Glenn Greenwald e eu fomos para a faculdade juntos. Eu era um veterano, um quarto ano quando ele estava no primeiro ano. Nós dois éramos membros de uma organização democrata da faculdade juntos. Então me lembro muito bem do Glenn. Nós éramos amigos. Glenn ficou rico e famoso e é uma personalidade internacional. Não tenho certeza se concordo com algumas das suas posições desenfreadas de liberdade de expressão mais recentes. Porque algumas das posições que ele assumiu podem encorajar o discurso de ódio. Mas acho que seu coração está no lugar certo e acho que ele também prestou um grande serviço ao povo americano. Especialmente ao divulgar o caso Snowden. Eu gosto do Glenn. Acho que ele é um jornalista muito talentoso e desejo sorte a ele. Seu marido também morreu recentemente, o Davi Miranda. Foi um acontecimento muito triste. Você acha que precisamos de uma lei para proteger o Brasil das big techs? Sim. Nos Estados Unidos o custo foi muito alto. Você sabe. Os analistas estimaram que a mídia nos Estados Unidos deu a Donald Trump em 2016 um bilhão de dólares em cobertura de notícias. Eles subestimaram o quão impopular, o quão profundamente popular Hillary Clinton era. E a piada é que Hillary Clinton foi literalmente a única pessoa da América que não conseguiu derrotar Donald Trump e foi por conta da mídia. A mídia continuou promovendo dia após dia com um bilhão de dólares em publicidade gratuita. Então percebemos o erro que cometemos e todos começaram a atacar Donald Trump. E Trump não lida bem com ataques e por isso respondeu com mentiras e com notícias falsas. E apontando dedos para todos. Que todos os problemas e todos os problemas do país foram resultados de seus inimigos o atacando. E agora estamos na posição em que todos nos odiamos. Estamos todos em desacordo politicamente. Moro em Washington há 41 anos e nunca vi tanta raiva imensa em esse quanto agora. Onde as pessoas nem falam umas com as outras se forem membros de partidos políticos opostos. Obrigado aí Paulo Soares. Obrigado a todo mundo que está nos contribuindo conosco. Faltam ainda 41 reais de contribuições aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho, queridos. Vamos tocando aqui para todo mundo ficar bem informado. Então temos que tentar reverter isso. Eu acho que muito disso depende da mídia não promover esse tipo de ódio e divisão política. E muito disso vem por conta das notícias falsas. Por conta das notícias falsas. Opa, passou aqui para cima sem querer. Deixa eu descer um pouquinho de novo. Vamos mandar no superchat, gente. Essa live merece. Notícias falsas também são uma questão lucrativa. As pessoas ganharam muito dinheiro promovendo essas notícias falsas. Como você vive hoje? Como você trabalha depois de denunciar a CIA? Não há muitas empresas nos Estados Unidos que bateram na minha porta para me oferecer trabalho agora. Então eu meio que tenho que ganhar a vida sozinho. Eu tenho um programa de rádio todos os dias aqui em Washington. Eu tenho um programa de televisão uma vez por semana chamado The Whistleblowers, que é os contadores da verdade, os vazadores. Fala, Thiago Esteves. Pedro, ele falou algo sobre a Lava Jato e a CIA? Ele falou no passado, numa entrevista em 2021. Thiago, eu fiz outras perguntas para ele. Escrevo uma coluna num site chamado consortiumnews.com, escrevo uma coluna de capa da revista Action, que é uma revista anti-CIA. E espero começar um podcast, como você pode ver atrás de mim. Ele estava com um estúdio ali. Estou me preparando para o meu novo podcast e espero começar nas próximas duas ou três semanas, para que você saiba um pouco aqui, um pouco ali. Eu faço algumas palestras e dou aulas. Uma última mensagem para o seu público brasileiro. Vou tentar não ser partidário, mas eu devo dizer que eu acho o fato do povo brasileiro ter dado sua confiança ao presidente Lula é algo maravilhoso. É uma coisa ótima. Eu acho que a maior parte do mundo espera grandes coisas do Brasil, não só da economia brasileira, mas também do poder da diplomacia brasileira. O Brasil é um grande player mundial e está na hora do Brasil exercer esse poder e essa autoridade no cenário internacional e nas Nações Unidas em prol da paz. Eu acho isso do povo brasileiro e eu parabenizo francamente por dizer não ao populismo de direita como aqui nos Estados Unidos. Estamos tentando fazer a mesma coisa, mas estou muito otimista com o Brasil e muito otimista com o povo brasileiro, mesmo com os problemas com os indígenas. Não é só no Brasil, mas está acontecendo no Equador e na Guiana. E você conhece qualquer lugar que tenha petróleo, você tem que enfrentar as companhias petrolíferas americanas. Não deixe que as companhias petrolíferas americanas destruam seu meio ambiente e roubem seu povo e extinguem o seu povo indígena. Você tem que enfrentar as grandes empresas de petróleo. Essa é a chave para fazer isso. Cometemos um erro de não enfrentá-los e veja o que eles fizeram internamente nos Estados Unidos. Veja o que aconteceu com o nosso povo indígena. Eles não têm sequer direito aos seus próprios recursos hídricos. Não deixem isso acontecer com vocês. Se os seus espectadores estiverem interessados, eu publico tudo o que escrevo no Substack, que é uma rede social que o Glenn frequenta também, e também estou no Twitter e no Facebook. Essa foi a entrevista que eu fiz, gente. Aí confiram lá no DCM para vocês acompanharem.